Comecinho da tarde, chovendo em União dos Palmares e o BR-104 recebeu a notícia de que alguns postes caíram aqui na entrada da cidade. Não se sabe se foi por conta da chuva ou se foi apenas o terreno, né, encharcado pela água. Vamos dar uma chegada aqui, dar uma verificada, olha, fios pelo chão aqui na BR. Não tem nenhuma sinalização até agora, ninguém da Equatorial chegou por aqui, nem ninguém do bombeiro também foi acionado. Vamos dar uma chegada, a gente não sabe se tem energia aí daqui, viu, pra cá dar uma chegadinha aqui pra gente observar aqui. A gente vai atravessar aqui a BR, vamos dar uma sinalizada pro pessoal dar uma parada, pode vir, vai, Anny. Pode vir aí mostrando aí os fios pelo chão, aqui olha, tá vendo? É fios de energia mesmo aqui, ó, de telefonia também. Vamos dar uma chegada aqui, logo na entrada da cidade de União dos Palmares aqui, onde a gente vê, vai, foram dois postes, caíram, olha só o outro poste aqui, ó. Um segundo poste aqui da gente não sabe se tem eletricidade, embora que os fios estão encapados, né, mas tem alguns fios também desencapados, a gente não pode nem chegar muito próximo, quem não sabe ainda se tem energia no fio. Ainda não sabe se tem energia no fio, né, alguns carros passando aqui com cuidado, o pessoal da Equatorial não chegou por aqui ainda. Olha, o poste na verdade ele torou mesmo. Olha, o outro poste torou mesmo, aqui foram dois postes, né, que torou mesmo e caiu. Aleatoriamente. Vamos dar uma passada aqui pro lado de cá. Tem um outro poste ali também que ficou um pouco de lado ali. O pessoal sinalizou com algumas maneiras, os veículos passando devagar com cuidado aqui. E não se sabe se tem energia aqui, a gente não sabe. Porque a Equatorial não chegou por aqui ainda, nem o bombeiro chegou aqui também pra fazer isolamento. Nem ninguém, apenas a nossa equipe de reportagem chegou aqui agora, registrando aqui esse fato pra você, onde você vê aqui realmente dois postes de muita fiação pelo chão aqui. Daquele poste de lá até lá na frente e cruzando toda a BR-104 até do outro lado. Por aqui apenas o pessoal aí de uma internet, dando suporte à sua empresa de internet. Agora o pessoal da Equatorial não chegou nem. Agora estão os fios aí, a gente vê os fios estão encapados, né, mas a gente não vai correr o risco de chegar próximo, né. Vamos nos afastar um pouco aqui. E portanto tá aí, comecinho de tarde em União dos Palmares com chuva e dois postes caídos nessa tarde aqui de segunda-feira na cidade de União dos Palmares. Com imagens de Rayane para o portal BR-104, Alberto Vanderlei. Com imagens de Rayane para o portal BR-104, Alberto Vanderlei. Com imagens de Rayane para o portal BR-104, Alberto Vanderlei. Com imagens de Rayane para o portal BR-104, Alberto Vanderlei. Obrigado.